Sejam bem-vindos ao canal Pisciné, sou Cassiano Santana e hoje vamos falar sobre a Takontai, a origem do canibalismo e a maldição de Emílio. Você sabe o motivo dos titãs puros devorarem os humanos? O que sabemos é que eles não têm necessidade de se alimentar e que a sua fonte de energia é a luz solar. Mas então qual é a necessidade de eles devorarem os humanos? Podemos supor que esse fato é do inconsciente, já que eles, a partir das transformações, ficam irracionais. Claro, você pode pensar que é algo do instinto, mas acontece que tem um fator que muda isso. Um exemplo é a mãe do Kony, que ela acaba rompendo e tendo ali traços da sua consciência. Claro que isso provavelmente não vai fazer com que ela deixe de devorar os humanos. E para entendermos um pouco mais, vale lembrar também o quanto o anime destaca a ancestralidade. E tudo isso começou com Ymir Fritz, a primeira titã, a fundadora. Foi através dela que surgiu a coordenada e os caminhos. Aqui não vamos entrar em muitos detalhes sobre o seu poder e a sua relação com o rei Fritz. Temos um vídeo curto que explicamos um pouco melhor. Vamos deixar aqui na descrição. O rei Fritz era muito poderoso. Tudo isso devido ao grande poder de Ymir. Eldia era uma nação soberana e não tinha como derrotá-lo. Então, um homem se infiltrou no exército. Enquanto acontecia uma apresentação, ele jogou uma lança em direção ao rei. Ymir defendeu sua mãe. Se jogou na frente e sofreu uma lesão. Uma lesão dessa vez na coluna vertebral. E por conta disso, ela não se regenerou. O rei, percebendo esse fato, chamou suas filhas. Maria, Rose e Sina. Você conhece esses nomes. As filhas de Ymir devoraram o corpo da própria mãe. Por ordem de seu pai. Seu plano deu certo e o poder de Ymir foi dividido entre as três filhas. Então, Ymir Fritz, a titã fundadora, faleceu depois de 13 anos como portadora do titã. E por esse fato, nenhum titã original sobrevive por mais de 13 anos. Esse é o tempo limite. E esse fato ficou conhecido como a maldição de Ymir. E sobre o canibalismo, há uma ligação sanguínea entre os eudianos. Por esse fato, os titãs puros tentam adquirir poder, assim como as filhas fizeram com Ymir, devorando-a. Mas e você? Sabia da origem do canibalismo em Attack on Tide? E sobre a maldição de Ymir? Deixe aqui seus comentários. E esse foi mais um vídeo do canal Piscinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Também ative as notificações para receber mais conteúdo. E até a próxima.